A CIDADE NO BRASIL A Agropecuária 2N nasceu em 2009, após o crescimento dos trabalhos na Fazenda Boa Vista, município de Candeias, no sul de Minas Gerais. No início do ano de 2006, eram produzidos 340 litros de leite diários, o que no mesmo ano alcançou a marca de 1.100 litros dia. Hoje, o volume é de 9 mil litros, com o projeto de estabilidade em 12 mil litros. Para enfrentar o mercado competitivo e exigente, a empresa diversificou suas atividades. Assim, iniciou a criação e seleção de animais da raça girolando, comercializados em leilões anuais, realizados em estrutura própria. Complementando o portfólio de atividades, surgiu a produção de alimentos volumosos, como o feno de tifton 85 e silagem de milho, comercializados para todo o Brasil. E também, o cultivo de cereais, como o milho e a soja. Seguindo este cronograma de grandes leilões anuais, vem aí o 5º Grande Leilão do Neném, que será realizado no dia 17 de junho, na sede da Fazenda. Com mais de 300 fêmeas girolando em oferta e uma qualidade extraordinária. E nós estamos aqui na Agropecuária 2N, ao lado do Neném Sena, já para falar sobre a expectativa deste grande leilão que está chegando, né Neném? É, é só marcar, né? É só marcar, né? É, mas faz parte do programa de comercialização de gado da Agropecuária 2N. É um leilão por ano, sempre daqui para frente, será junho a data de venda dos animais da 2N via leilão. Então, nós estamos preparando, preparando animais, vamos estar como convidado participando do leilão do Maurício do Cabo Verde, dia 28. É um leilão espetacular, a gente está lá como convidado. Maurício do Cabo Verde é um grande amigo nosso, é uma pessoa que orienta muito, dá muita dica para a gente, tem muita experiência nisso. Já está há 50 anos na nossa frente e a gente foi convidado e vai participar no dia 28 com uma amostra do que é Agropecuária 2N em genética. Então, estamos trabalhando muito. Neném, é uma grande oferta, uma oferta excepcional. Com certeza vai ser um dos maiores leilões deste Circuito do Leite este ano, não é verdade? Nenhuma dúvida disso, nós vamos estar com aproximadamente 400 fêmeas no leilão, provavelmente seja 100 vacas em lactação, 120 novilhas prenhas e 200, 200 e poucas bezerras, além de embriões. Então, um leilão para marcar presença mesmo, para mostrar competência, para mostrar qualidade, para mostrar presença. Enfim, é a consolidação da 2N no ramo de produção de leite, principalmente de produção de leite a pasto. A Agropecuária 2N, que em se comparando com a maior parte das empresas que já estão no mercado, ela é relativamente nova, mas já tem tido um destaque maravilhoso. Em todos os leilões da Embral, nos leilões da Nova Sate, nós estamos vendo uma grande expectativa, né Neném, por parte dos criadores, dos participantes, para o leilão do Neném, não é verdade? A gente tem que fazer a colocação, apesar de a Agropecuária 2N ser uma empresa jovem, eu reforço isso muito, é bom lembrar que o gado que está aqui na 2N veio proveniente de rebanhos de 50 anos, de 30 anos, de geração, de trabalho, de genética em cima. Então, não é simplesmente, ela é jovem, o gado é jovem, a genética é jovem, não é. O que tinha de melhor dentro dos outros rebanhos, nós trouxemos para o material genético da 2N. Então, a genética aqui veio já de experiência de outros rebanhos, fortemente utilizada por nós. O leilão é dia 17 de junho, é num domingo, aqui na Agropecuária. A empresa leiloeira é a Embral Leilões e a gente está muito satisfeito de ter fechado com ela também, apesar da Nova Sate também ser uma empresa que deu para nós muita alegria. E neste leilão, a Embral foi a empresa que acertou com a gente, acertou a divulgação e naturalmente o leilão. E estaremos no Terra Viva, o leilão do neném estará no Terra Viva, ao vivo para todo o Brasil. Então, os amigos que nos acompanham em todas as Minas Gerais podem dar os seus lances por telefone através do Terra Viva. Café da Roça, o legítimo café da fazenda em sua mesa. Um café encorpado, feito com grãos selecionados e com o mais puro aroma do café do Sul de Minas. Qualidade garantida pelo selo de pureza BIC. Experimente Café da Roça. Televendas 3261 1148. O seu filhinho merece um calçado mais do que especial. Ele merece Joaninha. Ele merece Joaninha. Uma coleção apaixonante e com total conforto para os pezinhos mais exigentes. Afinal, pezinho de anjo vale ouro. Joaninha. Você sempre encontra um que é a carinha do seu filho. Fica comigo, mas não vai se amarrar. Fica comigo, delícia, delícia, eu vou adorar. Me usa, me usa, pode abusar. Faz bem pro meu ego, por isso eu pego sem me apegar. Se for bem desenhada, morena, sarada, eu tirelhar da cabeça, uma loira gelada. Pode dar confusão, mas eu não abro mão e não perco a parada. Tá sobrando avião, ai meu Deus, que loirinha. Por isso que eu meto no peito a branquinha. Um dia me aquieto no amor, me completo com minha rainha. Fica comigo, mas não vai se amarrar. Fica comigo, delícia, delícia, eu vou adorar. Me usa, me usa, pode abusar. Faz bem pro meu ego, por isso eu te pego sem me apegar. Se for bem desenhada, morena, sarada, eu tirelhar da cabeça, uma loira gelada. Pode dar confusão, mas eu não abro mão e não perco a parada. Tá sobrando avião, ai meu Deus, que loirinha. Por isso que eu meto no peito a branquinha. Um dia me aquieto no amor, me completo com minha rainha. Fica comigo, mas não vai se amarrar. Fica comigo, delícia, delícia, eu vou adorar. Me usa, me usa, pode abusar. Faz bem pro meu ego, por isso eu te pego sem me apegar. Fica comigo, delícia, delícia, eu vou adorar. Fica comigo, delícia, delícia, eu vou adorar. Me usa, me usa, pode abusar. Faz bem pro meu ego, por isso eu te pego sem me apegar. Fica comigo, mas não vai se amarrar. Fica comigo, delícia, delícia, eu vou adorar. Me usa, me usa, pode abusar. Faz bem pro meu ego, por isso eu te pego sem me apegar. Meu amigo, minha amiga, um grande abraço pra você de casa. Estou aqui no Luizinho Móveis, aqui na cidade de Nepombo Centro. Melhor preço, melhor qualidade, melhor atendimento. E uma variedade enorme pra que você possa fazer uma boa compra. O nosso novo parceiro da Rede Família, aonde você tem certeza de comprar barato. Olha, eletrodomésticos em geral, aqui você tem som, você tem televisores. Tudo que você precisa, relógios, aqui você tem celulares e muito mais. E claro que aqui no Luizinho Móveis, você tem um plano especial pra você fazer o seu pagamento. Portanto, meu amigo, minha amiga, dê uma olhadinha. Olha aqui, guarda-roupas maravilhosos, jogo de quartos, né? Você pode deixar sua sala linda e muito mais, muito mais. Precisou de qualquer eletrodoméstico. Qualquer detalhe que você pisar pra sua casa, pro seu escritório, dar de presente no casamento, tem que ser aqui, em Nepombo Centro. Luizinho Móveis. Então não se esqueça, tireone assina embaixo. Essa é a loja certa pra você fazer boas compras. Confere comigo as imagens dessa belíssima loja e do melhor atendimento de Nepombo Senna. Jogos de quartos é aqui, Ramon Móveis. Portanto, meu amigo, minha amiga, confere comigo agora. As imagens vão falar por si só. Ramon Móveis, em Coqueral. Você já viu Nepombo Senna, em Coqueral, e daqui a pouquinho eu mostro a cidade de Santana da Vagem. É a rede da família pra atender a sua família. Música 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 Meu amigo, minha amiga de Coqueiral, eu vim agora para Santana da Vagem. Estou aqui nas dependências da loja Eletromóveis River. Aqui você tem o melhor atendimento, a melhor qualidade e com certeza o padrão de todas as lojas da rede da família. Portanto, meu amigo, minha amiga, Nepomuceno, Coqueiral e Santana da Vagem, conta com essa rede maravilhosa e olha, o preço é o menor. Aqui você encontra tudo para o seu lar, para o seu escritório e, claro, aquele plano nota 10. Não perca a oportunidade e em breve em novas, amplas, modernas instalações. Mas o preço vai continuar o mesmo. Vim para cá, você também. Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Falei pra ela E o lugar dela E o lugar dela, do meu lado, mostrei pra ela Eu sou um homem apaixonado em ser só minha Beleza sobrenatural, você é linda Rainha do meu carnaval Ai, ai Joga seu charro e vai embora Ai, ai Ela me usa e me ignora Ai, ai Vivo implorando o seu amor Ai, ai Eu sou só seu Vou contigo aonde for Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais A empresa de tintas Itacor tem a missão de levar aos clientes novidades para decoração do interior e exterior Como a tinta de efeito especial e efeito madeira, além das tintas convencionais e acrílicas Tintas Itacor, com sistema anti-gotas que evita desperdício e proporciona um melhor rendimento Tintas Itacor, mais qualidade e mais economia Avenida Coronel Benjamin Guimarães 1517, 37-33315262 Oliveira Deixa pro papai Itacor Tole uma, tole duas, vendido Na batida do martelo, eu vendo a melhor genética de corte leite E quando o negócio é formação de pastagens Eu uso e recomendo Sementes Agromax É mais qualidade, é produção própria É preço justo, não tem erro Sementes Agromax Parceira forte do agronegócio brasileiro Clique para Sementes Agromax Que dá negócio Sementes Agromax Plante qualidade e colha lucros Sábado, dia 26 de maio Na Observatório, em Barbacena Gravação do DVD Brenda e Bruna Gravação do DVD Brenda e Bruna Dizem que nós garotas só gostamos de gastar Pensar em shopping, balada e nada de estudar Dia 26 de maio, às 11 da noite Na Observatório, você é o nosso convidado especial Gravação do DVD Brenda e Bruna Nós estamos aqui há mais ou menos em torno de uns 10 anos Vemos montando, saímos de Unaí Com a empresa no Norte de Minas Começamos em São Francisco Depois abrimos em Brasília de Minas Montes Claros E depois nós estendemos mais para 32 cidades Até o sul da Bahia A gente tem um departamento social Na empresa da gente Onde a gente empresta materiais covalescentes Cadeira de roda, cadeira de banho Muletos, andador Onde serviço de ambulância é agendado Não emergencial Temos credenciados médicos, laboratórios, dentistas, farmácias Hoje o contrato nosso estende a todo mundo que mora em casa Mas é de 1 a 7 pessoas, não é individual Quem paga o plano pra gente tem um transporte diferenciado A gente trabalha com eficiência e qualidade Nós temos funcionários especializados para transportar esses corpos Onde nós temos profissionais que executam tanaplexia Carros alongados, preparados Onde o corpo sai independente do motorista e do familiar Trabalhamos mais com respeito e ética Onde nós vemos totalmente o lado do familiar O bem-estar da família Que hoje é em torno de umas 30 mil famílias Que pagam pra gente o plano todo mês Olha, são 30 mil clientes que você vai ter na sua empresa Na sua loja, você médico, dentista, farmácia Então seja conveniado aqui com o Bombastro Ele não paga nada? Não, não, ele só entra com desconto E a gente fazemos o marketing E levamos a todas as casas o seu logotipo e a sua marca Tivemos em Coração de Jesus E lá tem uma capela velório funcionando muito bem É do Grupo Bom Pastor? Sim, de Leão, é do Grupo Bom Pastor Lá está um representante nosso O Ellerson Irmão e do grupo Faz parte da nossa equipe também de trabalho Onde nós trabalhamos com respeito e dignidade à população E em breve, aqui na cidade de Brasília de Minas Três novas capelas velório Provavelmente no mês de junho Estaremos convidando até a sua presença, Tchelone Comparecer aqui na inauguração das capelas Saudando o pessoal de Brasília de Minas O pessoal hospitaleiro, você viu Aqui merece É em teor da comunidade Que nós estamos inaugurando três capelas de velório Para a comunidade desfrutar Onde não precisará levar mais os copos De seus entes queridos para casa Meu amigo, minha amiga Stephanie Tem drogaria também do grupo? Temos sim A drogaria se chama Bom Pastor também Que faz participação do grupo E fica localizada aqui em São Francisco E nós queremos atender a população E especialmente o pessoal Que tem um convênio daqui da funerária Sendo que a gente tem um desconto Então a pessoa que faz o plano com a funerária Tem um grande desconto Então vá lá para conferir Meu amigo, dica boa Tem drogaria Bom Pastor em São Francisco É do grupo, gente Tenha em casa o plano assistencial familiar Esse eu garanto É nota 10 Bom Pastor é um grupo de responsabilidade Quando me sinto só Quando me sinto só Que não sou digno Do teu amor Senhor Mais uma voz Sussurra os meus ouvidos E diz pra mim Que sou especial Que sou amada Escolhida Projetada pelo Senhor Sou obra-prima Pedra preciosa Sou a mais bela Arte Eu vou me levantar Erguer minha cabeça Não vou deixar Não vou deixar Que me faça chorar Eu vou lutar Pra vencer Eu vou seguir em frente Pois o meu Deus tem o poder Por mais que me digam Que eu não sou nada Eu tenho certeza Que sou tudo de Deus Tudo de Deus Mais uma voz Sussurra os meus ouvidos E diz pra mim E diz pra mim Que sou especial Que sou amada Escolhida Projetada pelo Senhor Sou obra-prima Pedra preciosa Sou a mais bela Arte Eu vou me levantar Erguer minha cabeça Não vou deixar Que me faça chorar Que me faça chorar Eu vou lutar Pra vencer Eu vou seguir em frente Pois o meu Deus tem o poder Por mais que me digam Que eu não sou nada Eu tenho certeza Que sou tudo de Deus Tudo de Deus Eu vou me levantar Erguer minha cabeça Por mais que me digam Que eu não sou nada Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que sou tudo de Deus Tudo de Deus Tudo de Deus Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Legenda Adriana Zanotto